A Associação de Antigos Estudantes de Coimbra em Braga homenageou seis personalidades que simbolizam o antigo estudante de Coimbra. O encontro juntou cerca de 180 pessoas no Sameiro em Braga. Recordar sempre Coimbra, recordar a nossa universidade, a nossa queima das fitas, tudo isso, embora como viu, nós temos com os olhos no futuro. Portanto, nós temos na nossa direção jovens, temos quatro ou cinco jovens e, portanto, queremos que não pensamos só no sadocismo, pensamos na Coimbra atual e na Coimbra projetada no futuro. Norberto Canha, Laborinho Lúcio, José Sampaio, Linhares Furtado, Vítor Aguiar e Silva e Fernando Ciabra Santos foram as personalidades homenageadas pelo seu estudial enquanto embaixadores da Alma de Coimbra. Para as Associações de Antigos Estudantes de Coimbra, que marcaram presença no evento, esta é uma forma muito importante para recordar e dinamizar. Alguém dizia que nós estamos na universidade e partimos. Acabamos os nossos cursos, partimos. Cada um para o seu lado. E as Associações de Antigos Estudantes de Coimbra têm o condão de juntar as pessoas, o que é muito bonito. Portanto, eu acho que esse pormenor é extraordinariamente importante. A grande importância que isto tem é efetivamente as pessoas a encontrar-se e serem capazes de passar aos vindouros todos os aspectos de solidariedade, amizade e de construção de uma nova universidade de Coimbra que é necessária mais do que nunca. Estes encontros são sempre importantes no aspecto de reunir velhos amigos, colegas, porque acabamos por ser todos colegas como Antigos Estudantes de Coimbra. O lembrar certas histórias, algumas engraçadas, bastante engraçadas, como as que o doutor Laborinho Lúcio contou ao professor Cainha. Tudo isto traz uma vivência, eu diria quase transcendental, dos estudantes de Coimbra. Estes eventos, para os antigos estudantes, representam para alguns, como por exemplo para mim, deslocações grandes, sacrifícios pessoais e familiares, mas estão muito compensados pelo significado que eles têm. E o significado que têm estes encontros é, sobretudo, o reviver do que foi a nossa universidade, o orgulho que ela nos causou e a vaidade que nós temos por termos pertencido a uma das universidades mais prestigiadas no mundo. Estes encontros são fundamentais e são a essência do espírito de solidariedade que une todos nós, de geração em geração, e que é alheio a quaisquer credos políticos ou religiosos e postura de vida de cada um, porque o que nos une é a matriz Coimbra, o prestígio da nossa universidade e a perpetuação destes encontros e das associações dos antigos estudantes de Coimbra, estejam eles onde estiverem. Durante o encontro, de destacar a intervenção convidada de Cristina Rubal Cordeiro, vice-reitora da Universidade de Coimbra, sobre o tempo dos estudos e a arte do tiro com arco. Também a atuação do grupo Canção de Coimbra, Raízes de Coimbra, marcou presença.